Cada dia que passa, o nosso coração estremece de alegria, porque o Natal se aproxima. Esta grande festa. Acredito eu que você já fez tantos planos, tantos projetos para o dia 25, para o dia do Natal, para o ano novo. Mas vamos colocar tudo isso em prática, tendo a certeza de que o autor desta festa, o autor dessas iniciativas, é Jesus, é Deus conosco. É o nosso Salvador, é a nossa luz, é a nossa paz, é a nossa vida. Vamos viver esses dias, esse momento, esse dia de hoje como uma grande preparação. Para o Natal do Senhor, para o nascimento de vida nova em nós, momentos novos, se expresse, nasce em nós, para o bem da humanidade, para o bem de todos. Jesus, quero colocar você, todos os nossos padres, os padres da nossa arquidiocese, os pargos, os vigários, os religiosos, religiosos. Colocar também, os nossos bispos, dom Alberto, dom Teodoro, dom Vicente, nessa nossa semana do Natal do Senhor. Por todas as nossas paróquias, da nossa arquidiocese. Pelas nossas comunidades, pelas nossas capelas, as novas comunidades também. E que cada um de nós possa se preparar, preparar-se bem para o Natal do Senhor, preparar-se bem para as festas do ano novo, do ano que se aproxima, do ano que vem. E aí, nós podemos meditar a palavra hoje, no livro de São Tiago, no capítulo 5, no versículo 7 a 8, vai nos dizer a sexta palavra. Irmãos, tem de paciência, até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor, ele espera com paciência, o precioso fruto da terra, até cair, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também, vós, exerceis paciência, afirmai e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 8. Na paciência e na calma, tenha uma boa comunicação fraterna, você tem paciência, acredite em Deus. Deus quer te dar essa paciência na sua vida. Às vezes, no dia a dia, é difícil manter a calma, muito difícil. Pois, nem sempre, os semelhantes estão receptivos e bem dispostos a essa paciência. E o que fazer? Nesses momentos, é importante pedir que Deus lhe conceda o dom da paciência. Concede-nos, ó Deus, o dom da paciência. Dá-me o dom da paciência. Procure compreender as pessoas, tratando-os com calma e serenidade. Aí você vai expressar esse grande dom de paciência na sua vida, no seu dia a dia. Deus abençoe a você, aos nossos doentes. Deus abençoe a sua família, a família Amoras. Deus abençoe a Maria de Nazaré Amoras, Lima. Deus abençoe a Maria de Nazaré Amoras. Deus abençoe você que está passando por um problema na vida. Ou você está recebendo as bênçãos de Deus. Não esqueça disso. Você está recebendo essas bênçãos. Quero desejar, nessa semana, uma bênção toda especial para você, no seu casamento. Uma bênção no seu namoro, no seu relacionamento. Uma bênção na sua família. Para que você possa ter a certeza da presença de Deus, preparando você para essas festas. Diga sempre a verdade. Não custa nada. Deus te recompensará. Diga sempre a verdade. Mesmo que de imediato a confissão da verdade lhe possa trazer alguma ou algum aborrecimento ou a incompreensão da outra parte, é muito melhor que você a diga a verdade. Falar a verdade a todos. Isso é o mais importante. Quando Deus lhe deu a faculdade da palavra, foi para que você não se decepcionasse, fazendo dela o instrumento da mentira, mas, afirmação dele mesmo, pois ele é a verdade. Mesmo que você tenha o seu vício de mentiras, Jesus não deixe de ser a verdade na sua vida e na vida do outro. A mentira, portanto, é a negação de Deus na verdade. Porque é a negação da verdade. Quando você mente, você nega a verdade. Quando você nega a verdade, Jesus diz, eu sou a verdade e a vida. Então, você mentindo, você nega Jesus, verdade e vida. Só poderá merecer a recompensa quem disser a verdade. Você quer merecer a recompensa, se volte a verdade. Faça isso. É muito importante na sua vida para você celebrar um Natal feliz. Natal de um novo dia, de um novo tempo, de uma nova realidade. O Senhor Jesus fala para você. Fala na sua vida. Fala todos os dias. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos nos preparar bem nesse Natal do Senhor. Vamos ter novos olhares, novos sentimentos. E tudo aquilo que você fez vai se tornar importante na sua vida, valoroso. Aquele presente, aquele cartão, aquele amigo invisível, aquele encontro, aquele banquete, aquela ceia, aquela celebração, tudo vai se tornar importante quando nós reconhecermos Jesus, nossa luz, nossa vida, nosso Redentor, nossa ressurreição, o nosso tudo. Quando isso acontecer, esse Natal será o mais belo, o mais feliz da sua vida. Não esqueça disso. É muito importante. Nada vai te impedir a celebrar bem esse Natal. Onde você estiver, onde você se encontrar, o Natal vai acontecer acontecer na sua vida? Pense. Isso é importante. Muito importante mesmo. Natal, aquele abraço, aquele beijo que você vai dar em alguém, você tem que colocar no seu coração, dentro de si, que é o próprio Jesus que está te abraçando, está te beijando. Então, não vamos trair Jesus nesse sentido. Esse abraço de feliz Natal, esse beijo de um feliz Natal, não é seu, não pode ser humano, ele deve ser divino, deve ser de Deus, ele deve ser baseado no amor agape de Deus. Pense assim, e garanto que você será feliz todos os dias da sua vida, em todos os momentos. Podemos assim também aproveitar nesse tempo o costume de meditar. Também, essa semana é uma semana especial de meditar, fazer uma meditação na nossa vida. Habitue-se a meditar, procure acostumar-se todas as manhãs ao se levantar, após renovar o engenho do seu organismo, com a respiração matinal. Você pode aquietar-se, concentre o seu pensamento e medite sobre alguma verdade, alguma coisa, algum problema. Vamos pensar e vamos meditar na nossa vida. deve-nos levar a esse costume. Pense em Deus, não pense, porque tem gente que logo quando acorda de manhã cedo, abrindo os olhos, já vai pensando nos problemas e nem pensa em Deus. Por isso eu digo, meu irmão, pense em Deus e renove nele a sua esperança. Renove em Deus a sua fé e as forças que você vai precisar hoje para enfrentar a caminhada do dia a dia que você vai iniciar. Só Ele tem a te dar. Não pense agora nos seus problemas. Pense em Deus, peça a Deus essa força. adquira o saudável hábito de meditar antes que se entregue a agitação do seu dia. Pense em Deus, pense naquilo que é que está no coração de Deus. Não começa o seu dia pensando nos problemas, não começa o seu dia pensando nas dívidas, não começa o seu dia alimentando as preocupações. Ah, não faça isso. Vamos viver esse momento novo. É o Senhor que está nos dando essa oportunidade de viver um momento renovado na nossa vida. meus irmãos, nosso programa de mãos dadas, este programa que você está assistindo, que você se tornou um grande colaborador, um grande benfeitor, membro dessa família que evangeliza, chamada família Zaré. Você é muito importante para aquele que está assistindo. Você é importante para aquele que está no hospital, para aquele que está em casa, para aquele que está na prisão. Você é uma pessoa muito importante. Você que faz esse programa acontecer. Não deixe, não desista. Eu sei que muita gente colabora e colabora com prazer. Sei disso. Escuto muitas pessoas. Elas colaboram com prazer. Já ouvi testemunho de tanta gente, até mesmo as pessoas que já faleceram, que nós lembramos sempre delas aqui, nas nossas missas, na segunda-feira de manhã, 8 horas, e nas sextas, 14 horas. Nós rezamos muito pelos já falecidos também, os benfeitores, rezamos pelas famílias, rezamos por aqueles que colaboram com o nosso projeto de evangelização. E a gente tem escutado muito testemunho de pessoas da família, daquela pessoa que faleceu, que elas, mesmo no seu momento de sofrimento, estavam preocupados com a Fundação Nazaré, de colaborar, de deixar as contas em dias, os boletos em dias, tantos e tantos testemunhos que eu ouço aqui na Fundação Nazaré, na minha sala, de pessoas da família que vêm da testemunho, da preocupação da pessoa, na sua enfermidade, no seu sofrimento, em deixar em dia a sua colaboração para a Fundação Nazaré de comunicação. E você tem pensado também nisso? Você tem pensado nas despesas que a Fundação Nazaré tem, principalmente nos finais de ano? Você tem pensado nisso? Como colaborador, como cristão? Você tem pensado também na sua paróquia, as dificuldades, as necessidades da sua paróquia, lá como você se tornar um dizimista, um colaborador, que o padre pode também colaborar com a Fundação Nazaré? Você já pensou nisso também? Você já sentado lá na sua igreja, naquele banco, naquela cadeira, talvez numa igreja que tem ar-condicionado, numa igreja que tem ventilador, você já pensou que ali está tendo despesa e que nós, católicos, cristãos, precisamos assumir essa despesa, porque tudo isso faz parte da nossa vida, assim como a Fundação Nazaré? Vamos, nesse tempo do Natal, nos preparar também com essas reflexões, com esses pensamentos que fazem parte da nossa responsabilidade, com a nossa igreja, com o nosso dia a dia, com a manutenção dos padres, a manutenção da paróquia, a manutenção dos bispos, a manutenção da pastoral, a manutenção dos funcionários que cuidam, vamos pensar um pouquinho mais nisso, né? para que a nossa partilha seja justa e agradável a Deus. Claro, nós podemos pensar que Jesus, ou como alguém pode dizer, Deus não precisa, não, Deus não precisa de fato, mas a sua igreja precisa, os seus pastores precisam, os seus organizadores precisam, este prédio precisa, então, isso é que nós devemos ter a consciência, e não custa nada partilhar um pouquinho, não custa nada dar um pouquinho, mesmo que seja pouco, mas que seja dado com amor, com carinho, tá bom? Vou para um intervalo, voltarei com você daqui a pouco. Telefone para nós, dando a sua resposta, se o programa está lhe ajudando, se está gostando deste programa, está servindo como uma preparação para o Natal, seu e da sua família, telefone para nós, passe uma mensagem, e você vai ser aquele que está nos ajudando a melhorar cada vez mais, pode dizer assim também, padre, fale isso no programa para nós, se queremos escutar isso, temos algumas dúvidas, você pode também mandar as suas dúvidas para o nosso programa, de mãos dadas, eu quero que seja um programa que sirva também de orientação para você e para a sua família, um programa que eu tenho consciência que estou em oração abençoando você, abençoando a sua casa, você que está aí comigo nesse momento, estou pensando em você, estou abençoando você, tenho o prazer de dizer a você, que toda segunda-feira 8 horas da manhã e toda sexta-feira às 2 horas da tarde, tem uma missa aqui na Fundação Nazaré que é por você, eu que tenho o seu nome aqui, você que é colaborador, você está de um modo especial nessas missas, porque nós temos os nomes todos de vocês aqui, e colocamos nas missas, então você toda segunda-feira e toda sexta-feira você tem uma missa especial para você e para a sua família aqui na Fundação Nazaré, a missa dos colaboradores, a missa dos evangelizadores, a missa das famílias daqueles que ajudam nesta Fundação Nazaré de comunicação, então você não é esquecido em nenhum momento, com certeza, que nunca é esquecido, certo? Então se você ainda não é esse colaborador, você pode se tornar a partir de hoje e você vai ter essa intenção especial, esse que nós celebramos aqui, essa missa para você, que Deus abençoe e Deus o santifique e Deus dê muita vida para você, muita paciência, que cada momento de dor seja um momento de oração na nossa vida, você que está doente, você que está no hospital, ou que está em casa, não se desespere diante desse sofrimento, eu sei que é difícil, você quer fazer alguma coisa, você está se tornando inútil diante desse sofrimento, mas eu garanto para você, não deixe de ser uma oportunidade para você rezar, contemplar a face de Deus, não deixe de ser uma oportunidade para purificar tantos pecados, tantos erros nossos, não deixe de ser uma oportunidade para ter coragem e força de rezar por aquelas pessoas, talvez estejam fazendo mal no mundo, e nesse sofrimento, aqui ou ali, eu ofereço esse sacrifício a Deus Pai, que tenha piedade dessas pessoas, que possa salvar essas pessoas, libertar essas pessoas, a sua vida, deve ser uma vida de oração, e você tem que pensar que oração não é nada mais do que uma intimidade, um encontro, uma convivência com Deus, então acredite na sua oração, e você acreditando nessa oração, nesse poder, Deus realiza em você as maravilhas, a partir da sua oração, queridos irmãos, nesse tempo tão precioso, tão precioso na nossa vida, no advento que nos prepara para o Natal, o Senhor me disse, és o meu filho, eu hoje te gerei, você vai ver lá no Salmo 2, no versículo 7, queridos irmãos, diante desta palavra, Podemos meditar nesse Natal, agora, hoje, nesse momento, o mistério do verbo encarnado, pode o mistério do homem encontrar luz unido ao Filho de Deus, e nós podemos assim, buscar essa resposta, ouvir no Senhor, podemos também, nesse tempo do Natal, nessa semana especial, levar os homens a ter o encontro com Jesus, ter o encontro com Jesus que é luz, que ilumina a vida, que dá sentido a tudo, Jesus é aquele que dá sentido a tudo, podemos levar as pessoas a crer, podemos levar as pessoas para que possam se servir, dar fé em Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro e verdadeiro Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, mas nós precisamos levar as pessoas a acreditar e a fazer essa experiência todos os dias, não só no Natal, o Natal é uma oportunidade para para vivenciarmos, celebrarmos esse momento, podemos também levar as pessoas, os que sofrem por causa da guerra, da injustiça, de tantas injustiças, da solidão, para que Jesus, o homem, amor, você sabia que Jesus é o homem amor? É o homem vida, é o homem amor, um homem que se revela, é o Deus se revelando como Deus amor na nossa vida, seja sua esperança, seja sua salvação, Jesus, nossa vida, e aí meus irmãos, nesse mundo em que nós vivemos, podemos também aqui e agora viver essa realidade, viver esse momento de Jesus aqui, presente em nós, presente na sua casa, aí com você, Jesus, você sabia que Jesus está presente com você, você tem dúvida disso? Essa dúvida que está te levando a dificuldade de tantas coisas, não acreditar na sua oração, não acreditar na fé que você professa, é difícil isso, cuidado, você pode se sentir sozinho, então, nossa fé em Jesus se manifesta cada dia no amor gratuito pelos homens, como é que está sendo a sua fé? você que é pai, você que é mãe, esse amor que você está dando para o seu filho, é um amor gratuito ou é um amor interesseiro? Será que você não está pensando que você ama o seu filho hoje, porque você vai ficar velho e depois o filho vai cuidar de você? Não, deve ser um amor gratuito, Deus já manifestou isso, na pessoa do seu filho, Jesus Cristo, e Deus quer ser amado, mas amado no outro, as pessoas, Deus não está querendo para si, o Senhor Jesus que é a luz, vai nos ajudar a descobrir, a descobrir em Cristo vossa face humana, vossa face verdadeira, vossa face divina, Ele vai nos levar a descobrir tudo isso na vida, nesse Natal, nessa nossa programação, Cristo, Jesus, que nasce pobre em Belém, você já com certeza na sua paróquia, na sua comunidade, tem um presépio, você deve rezar também diante do presépio, quando você for numa igreja, reze também diante do presépio, ali está a expressão maior da vida de pobreza, de humildade, da vida de partilha, da vida de convivência, de uma família, a família de Nazaré, a família de Jesus, o pobre que nasceu em Belém, mas que está entre nós, está nas nossas vidas, Jesus está entre nós, com sinais pobres e simples, sinais muito pobres e simples, lá no presépio. E também para nós, Jesus está pobre e simples, o pão na Eucaristia que compartilhamos dando graça ao Pai, a Eucaristia como sacramento do amor, que nasce da encarnação de Jesus, que nasce do sim de Maria. Nós precisamos nesse tempo do advento, nesse tempo do Natal, nós precisamos ter presente profeta Isaías, João Batista, Nossa Senhora e São José e depois Jesus que vem, mas que nós estamos convivendo com essa realidade, tão rica, tão preciosa na vida de todas as pessoas, na sua vida, na minha, na sua, na nossa, por isso o verbo se fez carne e vimos a sua glória, o verbo se fez carne e nós vimos a sua glória, Jesus, nosso salvador, nossa vida, nosso ideal, queridos irmãos, podemos no Natal dizer assim, podemos no Natal expressar diante das pessoas, hoje surgiu a luz para o mundo, o Senhor nasceu para nós, Ele será chamado admirável de Deus, Deus, príncipe da paz, pai do mundo novo e o seu reino não terá fim, isso nós podemos continuar meditando as palavras do profeta Isaías, capítulo 9, no versículo 2 a 6 e em Lucas, capítulo 1, versículo 33, essas palavras, podemos também assim dizer nesse Natal, brilhou hoje uma luz sobre nós, pois nasceu para nós o Salvador, nasceu Jesus, a nossa vida, e com certeza na noite de Natal, com a sua família saindo da sua casa, não sei, de bicicleta, de moto, de ônibus, de táxi, de carro particular, você vai lá na missa da noite do Natal e você vai dizer, glória a Deus nos altos céus e paz na terra entre os homens que ele ama. No evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 14, você vai cantar essas grandes alegrias de Deus na sua vida e você vai dizer para o outro feliz Natal, feliz Ano Novo. É o que eu quero colocar no seu coração, meu irmão, quero colocar na sua vida, no seu dia a dia, esses momentos tão preciosos que Deus vai realizar em nós, Deus vai realizar na nossa própria vida. Por isso, não esqueça desse, dessa riqueza de Deus na sua vida e na nossa vida para podermos celebrar bem esse Natal do Senhor. Já chegando ao final desse nosso programa de hoje, que já o nosso coração está repleto a nossa mente, nossos sentimentos, repleto de tantas palavras maravilhosas que vêm nesse Natal para nós, na nossa vida, o Senhor que está trazendo tanta alegria que talvez os nossos pecados, com as nossas limitações, nós não suportaríamos, mas o Senhor que é a nossa força, que é o nosso poder, vai nos dar essa graça e nós vamos conseguir ficar de pé e fazer essa grande festa na família, no trabalho, nas ruas, nas paróquias, nas catedrais, nas capelas, nas casas, nos hospitais, nas prisões, a festa vai acontecer, a festa é de todos, Ele veio para todos, Ele veio para dar a vida, Ele veio para alegrar os nossos corações, Ele virá uma segunda vez, Ele vai chegar na sua vida, vamos nos preparar para a bênção dos objetos, a bênção da casa, da família, a bênção dos remédios, das roupas dos doentes, das fotografias dos nossos doentes e a bênção da sua vida, Espírito Santo do Pai, Espírito Santificador, vosso poder cura e liberta as pessoas, por isso, derrama, Senhor, sobre esta água, a força do Teu poder, abençoe e santifica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos beber um pouquinho desta água, porque faz parte da nossa santificação. E agora, quero terminar este programa desejando a você, desejando a sua família, Feliz Natal, Natal abençoado, Natal de partilha, Natal de convivência, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até o nosso próximo programa, um beijo na sua vida, um abraço apertado no seu coração. e aí e aí e aí e aí